Saldanha da Gama A cidade administrativa no centro de Vitória busca concentrar secretarias e órgãos do Estado na região do centro, facilitando o acesso aos serviços e contribuindo no processo de revitalização desse território que concentram patrimônio histórico de grande relevância para o turismo do Estado Desde 2019, já foram transferidas para o centro da capital sete secretarias e autarquias AGER, IDAF, CEDURB, CIRETRAN, CAAD, PROCON e ISEP Essas secretarias e autarquias levam para o centro diariamente cerca de 600 servidores, além dos usuários dos serviços o que gera uma economia média de R$ 1,9 milhão por ano em aluguéis E o Saldanha da Gama é uma das mais importantes obras deste projeto Aqui será a Casa do Turismo Capixaba A proposta do projeto envolve o espaço cultural de resgate da Memória do Forte espaços gastronômicos, espaços para eventos e a sede administrativa da gestão do turismo Capixaba No Memorial do Forte será feita a recuperação visual e o restauro da muralha, dos canhões, do índio tendo ainda a instalação de uma iluminação cênica que terá uma estrutura fixa de exposição por tótens para contar a história do Forte Teremos dois espaços gastronômicos para valorizar ainda mais a gastronomia Capixaba No térreo, no pátio de frente para a Baía de Vitória e para o Museu do Forte está proposta a implantação de uma cervejaria artesanal uma das potencialidades do nosso estado Uma área construída de 69 metros quadrados associada a uma área livre externa de 150 metros quadrados para disposição de mesas será disponibilizada também para locação Um lindo espaço onde o turista poderá usufruir dos serviços e curtir a paisagem No andar acima, o espaço será alocado para um restaurante também com um cardápio que valorize a gastronomia típica Para este empreendimento, teremos uma área construída de 137 metros quadrados e também uma área externa de 150 metros quadrados para disposição de mesas em um nível elevado de frente para a Baía de Vitória Esses espaços gastronômicos também poderão ser associados a apresentações culturais nas áreas externas com agenda nos feriados, finais de semana e períodos noturnos Tudo para que a população capixaba e os turistas possam desfrutar deste lindo patrimônio e das delícias de nossa gastronomia O salão, tão imponente que já foi cenário de tantas solenidades importantes ficará à disposição para atrações culturais, danças, orquestras, exposições e eventos em geral com uma livre agenda para o público Desejamos que algumas dessas atrações sejam fixas, semanais compondo uma agenda cultural da cidade e fortalecendo a atratividade dos empreendimentos aqui instalados Gerindo o turismo capixaba, teremos a Secretaria de Estado do Turismo ocupando os andares superiores do imóvel É nosso desejo que aqui também seja um espaço de acolhimento das secretarias municipais para o melhor planejamento de nossas potencialidades turísticas O imóvel já está recebendo obras de manutenção para colocar as áreas internas e externas em condições de uso e em paralelo estão sendo contratados projetos e execução de novas estruturas de climatização de rede lógica, sistema de combate a incêndio, pânico e equipamentos de circulação vertical que irão dar ao espaço todas as condições de acessibilidade e funcionamento O acesso ao Saldanha também será melhorado com uma faixa de desaceleração dando mais segurança e mobilidade para a utilização do estacionamento O governo do Estado, através da Setur, está trabalhando para projetar o turismo capixaba fomentando o fluxo turístico e potencializando as atividades que geram emprego e renda Legenda Adriana Zanotto